Mas há outros que não puderam estar presentes e mesmo assim não quiseram deixar de enviar uma mensagem para que se percebesse que estavam completamente alinhados com o propósito da Associação. Olá pessoal, é um orgulho deixar esta mensagem à Associação, Sara Carreira, toda a sua família e especialmente o Tony, aquilo que vocês têm feito a ajudar a tantos jovens para eles poderem alcançar os seus sonhos de tirar o chapéu. Por isso, muitos parabéns e continuem assim. Um abraço. Muito obrigada por esta mensagem.